E sim, eu acho que o que nós temos que começar a fazer, nós que trabalhamos em televisão, é começar também a potencializar tudo aquilo que está a ser feito para a televisão no digital. E isso implica também uma adaptação, porque o que acontece às vezes é que tu tens um programa que funciona muito bem em televisão, nos moldes em que está, e que depois, no digital ou noutras plataformas, não funciona. Por exemplo, a Casa de Papel, a série da Casa de Papel. A série da Casa de Papel é uma série feita por uma televisão espanhola e que, quando deu na televisão, teve sucesso, mas não foi o boom que foi depois na Netflix. E isto é uma razão muito simples. Eles pegaram naqueles episódios que davam na televisão, cortaram-lhes algumas partes que eram palha e puseram no fundo o premium no Netflix. Portanto, a partir do momento em que tu sacas a palha, que muitas vezes é aquilo que justifica que a série esteja na televisão, tu precisas de fazer X episódios de uma hora e meia todas as terças-feiras, se tu sacares essa parte da palha e puseres só aquilo que é bom no digital, aquela mesma série pode conhecer um sucesso completamente diferente. E eu acho que às vezes falta isso, que é, nós fazemos uma série e é só para a televisão, e então tudo o que depois vem para o digital, vem por favor, portanto não houve uma tentativa de denunciação daquilo, daquele conteúdo, vem por favor e vem exatamente como estava na televisão. E às vezes não funciona. E vice-versa. Há conteúdos que funcionam no digital que eu não sei como é que vão funcionar na televisão. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Casa do Cais. A Casa do Cais funciona muito bem no digital, funciona muito bem no YouTube, porque o core de toda a gente que participa naquilo é o YouTube e é o digital. E eu acho que é o sítio onde eles moram e possivelmente é o sítio mais confortável onde eles vão estar. E até que ponto é que a Casa do Cais terá o mesmo impacto depois se passada para a televisão? Se cá também tinha que haver alguma adaptação. E portanto eu acho que tem que haver aqui uma perspectiva de união entre estas plataformas digitais e a televisão, no caso, para que depois estes conteúdos que são bons possam viver de maneiras diferentes, mas atuais e com sucesso nas duas plataformas. Para quê? Para chegar aos miúdos que já não saem do YouTube, não é? E para chegar aos pais que ainda não acreditam muito no YouTube e até curtem sentar-se à televisão e pôr no canal 1, no canal 2, no canal 3 ou 4. Portanto, temos que pensar nestas duas coisas. Eu acho que nós não podemos pensar que o público é um e que a malta agora ainda é um bocado velha, ainda vê a televisão, mas depois é esta malta que vai ficar, não, eu sei que vão ser super cool e, portanto, vão só ver coisas no digital. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não somos tantos hipsters assim ainda em Portugal para que isso se mantenha dessa maneira.